A noite ainda é miúda, perfumado e com o estilo pronto para sair E a pequena quer também, mas esse louco não vale a pena ir É um jantar de amigos, mulheres não vão A rolar alguns copos e papos já não Com uma voz de anima ela diz-me ao que eu vivo Mas ao passar da porta ela que então diz-me Posso já, eu vejo que alguém já criou em regras e trouxe amiguinhas Posso já, são amigas de ouve, se casam sempre o mesmo fogo, fogo Já vejo uma, olha pra mim, dou um sorriso e elas já saem puxando em mim Naquele momento algo sai, um acontece, pois a voz da minha, como é que é isso? Cuidado Cuidado com o meu coração, bem cuidado Só deixá-lo na tua mão, bem cuidado Não, não faça-je nada que eu possa, uma água-luia, não, uma água-luia Rapano a cabeça, e digo pra mim mesmo que ela não vai saber A noite é a queixa, e já estou mesmo pronto, não dá pra ofecer Eu não queria, mas essa moça veio, quando vim por ela, já estava meio Ela veio com duas taças, e eu subi nas suas taças Quando tem por conta doce, já estamos na parada soz A intimidade já está a crescer, e eu sei bem o que vai acontecer Tudo bem, silêncio, aí vem a bater o beijo, mas eu mocho outra vez Dentro da minha raiz, quero ouvir Tenho cuidado, cuidado com meu coração Tenho cuidado, só deixado na tua mão Tenho cuidado, não faça-lhes nada que eu possa Amado a luz, amado a luz E aí eu digo não, a visão é o que? Não vou passar pra trás, não vou perceber Esse inimigo não é nada contigo, puxada no brisma, não se é preciso É que tem uma voz, não vai ganhar, não beijar, não É que tem uma voz, não quero ouvir Eu não vim pra falar e tá tudo aqui Tenho cuidado, cuidado com meu coração Tenho cuidado, só deixado na tua mão A minha fé me avisar A minha fé me avisar A minha fé me avisar Tenho cuidado, tem cuidado Tenho cuidado Tenho cuidado, deixa eu ver Será que tu não se assobis A minha fé me avisar A minha fé me avisar Tenho cuidado Tenho cuidado Cuidado com meu coração Tenho cuidado Não, só deixado na tua mão Tenho cuidado Não, não faça-lhes nada que eu possa Amado a luz Sem mágoa Sem chá Ela fixa o seu olhar Não demora muito, pede pra dançar Ela tem um metro e sessenta A roça angelical E o corpo que eu dou Então passamos a dançar Não demora muito, possa se enroscar Dança em câmara lenta Só perto a rechar E eu começo a transpirar Mas diz, mas Por do jeito que eu tá raçando Eu só quero saber Por do jeito que eu tá raçando Eu sou que tu não se assobis Olha que eu não sou do fé E por governar bem Por do jeito que eu tá raçando Eu só quero saber Por do jeito que eu tá raçando Eu sou que tu não se assobis Pois mas eu acho que tu vai Do jeito que tem moscas E que te arrastas, acho que isto vai dar É que eu não sou do ferro e nem o santo É melhor parar Se isso continuar, já sabes bem Aonde nós dois vamos acabar Eu sou amizade, é melhor parar Não me toca assim, não me faz assim Pois a carne é fraca, sei que já andamos há um bom tempo Mas o céu me espera, tira a mão do meu pescoço Sabes que desse jeito vamos perder fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que vou bem, sabes? Às vezes dá vontade de pensar Prazer essencial Mas olha, eu me estou aguentando Tu achas mesmo que é só minha vontade Te dizer não, só por pura vaidade Mas eu quero fazer tudo certo Em qualquer raio Tem que ser algo especial, já Morado no mal, já Algo sem igual, já, 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 já Obrigado Obrigado